Bom galera, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre uma fábrica de móveis que se chama Carioca Móveis. Peço primeiramente que inscreva-se, curta, comente e compartilhe o nosso canal. Essa aqui galera, a Carioca Móveis iniciou suas atividades na cidade de Rodeiro, Minas Gerais produzindo inicialmente móveis de madeira maciça tipo pinos, produzindo quase que artesanal e alto padrão de qualidade. Em seus 29 anos, investiu em infraestrutura e tecnologia. Também capacitou e treinou seus colaboradores. Galera, agora eu vou te mostrar um pouquinho aqui mais da Carioca Móveis. Essa aqui é a tela inicial deles, né? Muito bonita. Sem, sem, sem aquele negócio, é... Bom, sem aquela imagem cansativa, né? Bem simples. Agora galera, nós vamos aqui pra parte de representante, que já é a segunda guia. Né? Onde você pode lançar os pedidos, download do catálogo, né? O... Download no manual, na verdade, você abrindo aqui, você vai direto... Você for no download do catálogo, ou do manual, você vai direto aqui, pra o seu Google Drive. E o seu Google Drive vai ter todos os modelos dos móveis. Cadê você? Aqui tá abrindo o meu, né? Oxa! Aqui. Roupeiro belíssimo, quatro portas. Mas são vários, tá galera? Esse aqui só foi um que eu coloquei aqui, pra poder mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui tem o manual. Aqui ó, o manual. Aqui nessa parte do Carioca, na terceira imagem, né? O manual, montagem da toalha, entendeu? Manual. Aqui atrás, ó. Aqui são... Nessa área aqui, galera, essa aqui são os roupeiros. Os produtos que eles produzem lá. Você vê que não é uma linha tão grande de produtos, por isso que tem bastante qualidade. Bom. Aqui são os produtos, né? Eles trabalham apenas com móveis de quarto. Olhando assim. Guarda-roupas. Criado-mudo. Cabeceira de cama. Né? E a vantagem, o que é mais legal nos móveis deles, é que ela tem a pintura touch. O que é a pintura touch? É aquela pintura que você passa a mão e você sente ela. Ela tem um relevo. Né? É muito bacana. É muito legal. Aqui tem um móvel deles. Aqui, ó. Tá vendo aqui esse guarda-roupa anjos? Ele, você passa a mão em cima desse material e você sente o móvel. Isso que é mais gostoso, isso que é mais legal. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aqui um branco, ó. Muito bonito, com espelho. No meio, uma porta de espelho. Olha só que lindo esse aqui. Ó. Pintura touch e produto flex, né? Guarda-roupa lote. Ó. Guarda-roupa galaxy. Olha que lindo. Três portas de correr com espelho. Os espelhos são praticamente inteiros na porta. Olha só que coisa linda. Essa linha nova aqui é a linha 2018 já, viu galera? Então, você já pode visitar as lojas que eles... Aqui tem um pouco da história, né? O quem somos, a história deles, o que eu te falei agora há pouco no início. E tem a área de representante, contatos, né? Fale com a gente, o endereço, o Nicolau. Aqui. Compre online. Você não vai comprar móveis diretamente da fábrica Carioca Móveis. Você vai comprar de um dos representantes deles. Casas Bahia, Mercado Livre, Extra, Submarino, Mobile, Americana, Shopping Time. Esse que é o diferencial dessa fábrica de móveis. Porque você escolhe aonde você vai comprar. Por exemplo, vamos pra Madeira Madeira. Onde os meus clientes costumam comprar sempre. Quando eu faço a montagem de móveis. Que o cliente me encontrou pela internet. Olha só que coisa linda. Carioca Móveis aqui. Loja Madeira Madeira. Olha só os valores desses guarda-roupas. E tem gente que paga um absurdo de caro. 620 reais. Esse aqui hoje é dia 16 de 2 de 2018. Esse aqui é o preço da Madeira Madeira. Desse guarda-roupa Carioca Móveis. Guarda-roupa casal com três portas. Correr Bahia. Entendeu? Olha só que coisa linda. Olha só que lindo esse guarda-roupa. Vamos ver. Ele tem 2,16 de tamanho. Esse aqui é na loja Madeira Madeira. Olha, 817 reais. Galera, vale a pena você comprar esses móveis da Carioca. Sim. Ele é muito bonito. É grande. E muito barato. Aqui já tem um outro modelo dele, né? Cadê? Abre a imagem. Deu uma travadinha aqui na minha tela. Aqui as informações. Pintura UV, brilhante, fosco, brilhante, fosco, escala de brilho da gaveta, fosco, puxador, MDP, aqui, profundidade de 52 centímetros. Gente, essa parte da profundidade aqui, ó, de 52 centímetros, aqui, você tem que se atentar a isso. Nenhum dos vídeos meus, aqui, anterior, que eu coloquei, é referente ao tamanho dos seus cabides e o tamanho do seu corpo também. Pessoas pequenas, né, com um porte físico pequeno, vai caber direitinho. Mas pessoas que tem um porte físico grande, se não fizer essa medida do cabide, né, ela vai ter problema. Vai ter que comprar todos os cabides de novo, né? Olha, ele possui quatro gavetas, possui três portas, branco, ó, dicas para comprar. Tem todas as informações aqui, galera, pra você poder estar fazendo a própria montagem. Quando tu faz montagem, basta seguir o manual e algumas ferramentas, se você preferir. Pode pedir a ajuda de um montador profissional. Então, galera, pra aquele que não tem experiência, não tem conhecimento e não trabalhou, nunca mexeu com isso, eu não aconselho mesmo a fazer essa montagem. Porque você pode até conseguir fazer, mas só que geralmente isso aí leva uns dois dias, um, dois dias. Pra quem não tem experiência, não tem ferramenta. Caleja todas as suas mãos, caleja mesmo, viu? Porque são a média de 700 a 800 peças, contando com os parafusos, as laterais, as gavetas. Cada gaveta vai em média 26 pecinhas. Com parafuso, prego, fundo, lateral, frente, entendeu? Então, eu não aconselho você, se você não tiver as ferramentas corretas, a você mesmo fazer essa montagem, tá? Contrato de serviços aqui, fale conosco, né? Olha que coisa linda. Deixa eu ver aqui. As cores dele, tá um pouco lerdo, né? Ou todo branco. Ó. Ou com detalhe preto. Esse é mais bonito. E, na verdade, são duas opções de montagem, tá, galera? Aqui, ó. Aqui, bem aqui embaixo, tá escrito dupla opção de montagem, tá? Da porta. Cada lado da porta possui uma cor. Entendeu? Essa parte de cima aqui é encaixada. Essa parte de cima aqui, ela... Você é o montador que encaixa, né? Então, ele pode deixar ou desse lado preto, ou desse lado branco, né? Aqui de cima. Tá bom? Bom, galera. Fica aí minha dica aqui. Vale muito a pena comprar os móveis da Carioca Móveis. Aqui eu vou deixar com vocês o site, tá? Da... 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 Da Carioca Móveis, pra vocês conhecerem ela também, né? As informações vão se encontrar tudo lá. E, galera, peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Para que seus móveis fiquem bem montados e durem por mais tempo, contrate o serviço do RSM Montador de Móveis. Fica com Deus, galera. Até logo. Tchau. 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 Obrigado.